Quando que o pagamento das inscrições do Enem vai ser confirmado? Você pagou errado? Você fez alguma coisa de errado pro pagamento ainda não ter sido confirmado? Nesse vídeo eu vou estar esclarecendo absolutamente tudo isso pra você. E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. E antes de ajudar você com isso, eu gostaria de ajudar você de outra forma. Sabia que a maioria das pessoas consegue aprovação por ter tido um bom desempenho em matemática? Matemática é fundamental na sua aprovação com a nota do Enem. Então pra isso eu quero ajudar você com um e-book. Nesse e-book que eu lancei eu coloquei as principais estratégias e as principais dicas pra você desvendar a matemática do Enem. Pra você conseguir resolver a prova com muito mais facilidade, entendendo os atalhos, conseguindo economizar muitas contas. Tem muitas contas na prova que você não precisa fazer e você acaba fazendo por falta de conhecimento. Então nesse e-book eu estou explicando absolutamente tudo isso pra facilitar a sua prova e assim você ter mais tempo pra resolver os exercícios. Então se você quer ficar mais perto da sua aprovação, acesse o link na descrição, adquira já o seu e-book. Aproveita que até o dia 14 a gente está com 20% de desconto utilizando o cupom 700ENEM. Então, gurizada, desde o início das inscrições aí do Enem que começaram no dia 30 do mês 6, no dia 30 de junho, muitas dúvidas surgiram em meio à questão do pagamento. Muito sobre a isenção, muito sobre como pagar, até quando você pode pagar e tudo mais. Inclusive eu postei um vídeo explicando detalhadamente como que você faz pra acessar o boleto, quais são os passos, aonde que você deve ir, como que você faz pra acessar, pra fazer o download do seu boleto pra assim você pagar a inscrição. Se você quiser ver um pouco mais sobre isso, sobre como acessar o boleto, o link do vídeo vai estar aqui em cima no card. Só que assim gente, muitas pessoas estão com dúvidas, por quê? Porque elas pagaram o boleto, só que elas estão com receio, elas estão com medo, por quê? Porque ainda não foi confirmado o pagamento. Muitas delas pagaram no final de semana, pagaram na sexta-feira e até o momento não foi confirmado se elas pagaram ou não. Não está aparecendo nada lá na página do participante. Gente, então basicamente é assim. Geralmente, não vou dizer que é sempre, mas geralmente a confirmação do pagamento só é feita depois do vencimento do boleto, no caso do Enem. Então, como o boleto vence no dia 19, provavelmente só vai ser confirmado o que você pagou depois do dia 19. Então, como a gente está hoje, estou gravando esse vídeo é dia 5. Como a gente está recém nessa data, ainda tem um período para você poder pagar o boleto para quem não pagou e por isso ainda não foi confirmado o pagamento de quem pagou. Então, possivelmente, apenas depois do término do prazo, que é o dia 19 do sete, vai ser confirmado o seu pagamento. E também no site, como eu estou mostrando para vocês aí, no site eles afirmam que a confirmação vai ser feita até o dia 25. Então, se tem até o dia 25 para confirmar, isso corrobora mais com essa nossa forma de pensar que só vai ser comprovado depois do dia 19. Então, você tem que aguardar até o dia 19, porque a partir dessa data, sim, vai ser confirmado o seu pagamento ou não. E a respeito sobre pagar certo ou pagar errado, não tem segredo, não tem nada de dificuldade. O que você tem que fazer? Você tem que baixar o boleto, daí você baixa esse boleto, você pode pagar por um aplicativo de banco no celular. Vamos supor, você tem o aplicativo do Banco do Brasil, você pode utilizar o aplicativo do Banco do Brasil, você tem o aplicativo do Nubank, você pode utilizar o aplicativo do Nubank. Então, você pode pagar com o aplicativo do celular, pode pagar também em casa lotérica, qualquer agência de casa lotérica, pode pagar em caixa eletrônica, pode pagar em banco, pode pagar em qualquer lugar, desde que seja um local onde você consiga pagar um boleto. E quando você fizer esse pagamento, pelo amor de Deus, o que você faz? Quando você pagar, você vai receber um recibo de pagamento. Esse recibo você pega e guarda. Caso você não tenha o seu pagamento confirmado, caso você não tenha a sua inscrição confirmada até o dia 25, e você efetuou o pagamento, o que você faz? Você entra em contato com o INEP, ou com o Ministério da Educação, e você vai informar que você realizou o pagamento, e vai informar os dados desse recibo. Com esse recibo, você tem 100% de certeza que o seu pagamento será confirmado, porque ele é a prova que você pagou. Tendo a prova que você pagou, você não precisa se preocupar. Então, quando você fizer o pagamento, você pega o recibo e guarda. Daí você vai falar, Eduardo, mas eu paguei pelo celular, no celular não dá para imprimir papel. Mas quando você paga pelo celular, também é gerado um recibo. Quando você paga no Nubank, por exemplo, é gerado um recibo. Você pega aquele recibo, o guarda, caso seja necessário, caso a sua inscrição não seja confirmada, você tem o recibo para salvar você. Mas não precisa se preocupar, isso é muito difícil acontecer, tá? É muito improvável acontecer do pagamento não ser confirmado, caso você tenha feito o pagamento. Mas, de todo modo, o seguro moreu de velho. Então, é melhor você guardar do que não guardar. E a respeito também do tempo que demora para gerar o boleto, depois que você se inscreveu, em até um dia, em até 24 horas, o boleto vai ser gerado. Por exemplo, se você se inscreveu hoje, até amanhã, no mesmo horário, o boleto já deve estar disponível. Geralmente, ele é gerado mais rápido. Geralmente, em até duas horas, o boleto já fica disponível. Mas o prazo máximo, digamos assim, é de 24 horas. E a respeito das pessoas que não solicitaram isenção e estão sendo isentas, a respeito também de pessoas que não haviam conseguido a isenção e agora estão sendo isentas, essas pessoas que estão sendo isentas agora, são pessoas que estão no último ano do ensino médio. Então, se você está no último ano do ensino médio na rede pública, você está sendo isento por causa disso. Quem está no último ano, tem a isenção garantida pelo INEP. Então, é basicamente essas informações a respeito do pagamento. Se ficou com alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários que, com certeza, estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo e nenhuma dica e nenhuma novidade. E, é claro, deixe aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram o Onos Estudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Um grande abraço, valeu e até a próxima.